A senadora Rose foca muito bem na simplificação dos procedimentos da Anvisa e também da compra de produtos pelos laboratórios pela iniciativa privada. O artigo 5º desse PLV, no parágrafo 3º, já tem essa previsão da aquisição pela iniciativa privada. E a simplificação pela Anvisa já eliminou, agora bem recentemente, a necessidade da conclusão da fase 3. E isso que tem permitido, no caso, por exemplo, da Sputnik V, da russa, ela já está sendo, inclusive, já sinalizada pelo Ministério da Saúde a compra de 30 milhões de doses da vacina, agora, recente. E temos também, essa medida provisória, ela não abre muito, assim, da abertura para a gente buscar mais alternativas e mais ideias abençoadas dos senadores, porque vem aí a medida provisória 1024 e a 1026, que justamente ela vai abrir o debate bem maior para o detalhamento da vacina na sua amplitude. Aí nós vamos, vai caber nelas, sim, as emendas, todas propostas, todas poderão ser discutidas, reapresentadas, na medida provisória 1024 e 1026 em tramitação. Então, com isso, eu acredito que feriria o objeto da edição da medida provisória qualquer tipo de emenda que viesse ali acrescentar alguma coisa. Seria passível de veto pelo presidente tranquilamente. Seria passível de veto.